O assistente de uma empresa de TV a cabo de Santa Catarina não vai receber a indenização por ter criado manuais para clientes. A decisão é do Tribunal Superior do Trabalho. Ilustrações, músicas, livros. Todos esses trabalhos com origem de processo criativo estão cobertos pela lei de direitos autorais, em que o autor tem todos os direitos ou posse da peça produzida. Um assistente da NET em Santa Catarina entrou na Justiça do Trabalho alegando ser o criador de dois manuais da empresa. Os tutoriais explicavam aos novos clientes como resolver eventuais problemas técnicos. Mas o trabalhador afirmou que não recebia da NET o pagamento dos direitos autorais pela utilização das obras. Em defesa, a empresa disse que ele não criou sozinho e que as informações usadas estavam disponíveis dentro da rede corporativa. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina excluiu o pagamento da indenização de R$ 50 mil imposta pela primeira instância. O entendimento foi de que não se tratava de obra literária, mas de um guia de procedimentos normativos. O trabalhador então recorreu ao TST. O relator na sétima turma, ministro Douglas Alencar Rodrigues, aplicou a Súmula 126 do Tribunal, que proíbe a Corte Superior de reexaminar fatos e provas. Não há, no Acordo Regional, qualquer registro de que foram exigidas atividades não inscritas no Pacto Laboral. E por isso, Sr. Presidente, a matéria se resolve de fato na instância ordinária, porque apresenta caráter essencialmente fático e, por isso, a decisão agravada deve ser mantida. A decisão foi unânime.